Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal, eu sou o Felipe Big e hoje eu tô pra trazer aquele vídeo maravilhoso que vocês tanto gostam de lançamento É isso aí, tamo lançando agora o novo Game Stick galera Vocês pediram demais, mudaram muitas mensagens perguntando por que a gente não lança um Game Stick A gente não lançou anteriormente galera, que tava em processo de preparo, a gente queria deixar um sistema bonitinho Não aquelas gambiarra lá que o pessoal lança de qualquer jeito E a gente lançou aqui galera Então bora conferir esse novo game aqui e vamos ver se vale a pena Bom galera, ele vai vir nessa caixinha aqui, como vocês podem ver Ele vem com 7 mil jogos, dois controles sem fio e eu vou mostrar mais aqui detalhes Ele vai vir nessa caixinha aqui, toda legalzinha, que atrece mais algumas informações e tal Beleza, vamos abrir aqui Bom, aqui ele vai vir os dois controles sem fio, padrãozinho Playstation DualShock, certo? Aqui o Game Stick, eu já vou mostrar pra vocês como vai funcionar Aqui tem um receptor, zero delay pros controles E aqui embaixo galera, vai ter um cabinho de energia né, pra energizar ele, é USB Então você pode ligar na sua própria TV, na sua própria USB da sua TV e ligar no aparelho Aqui galera, é um extensorzinho, pra quê? Pra se caso a sua TV for encostada na parede, você não conseguir encaixar o Game Stick Então você usa o adaptadorzinho pra facilitar aí a instalação do seu aparelho Aqui vem manualzinho, delay e aqui atrás certificado de garantia do aparelho, certo? Bom, deixa eu guardar tudo aqui Vou mostrar aqui agora o Game Stick, ele vai vir assim ó, com essa tampinha Aqui é uma HDMI, você só vai espetar na sua TV, fazer a ligação aqui do cabinho E na USB, pronto, já vai estar energizado E aqui você coloca na USB o receptor de controle sem fio Ou qualquer outro tipo de controle USB, tá? Inclusive os do Arcade nosso também funcionam a zero delay, beleza? Agora vamos testar essa paradinha aqui pra gente mostrar um pouquinho do sistema pra vocês, beleza? Bom galera, ele vai ligar exatamente desse jeito aqui como vocês estão vendo É, eu tô gravando direto da tela da televisão, tá? Não tô usando placa de captura, então pode ser que a resolução fique um pouquinho ruim Mas eu tô gravando diretamente da televisão pra vocês verem a velocidade e tudo mais Então não tô usando placa de captura, certo? Bom, aqui vocês podem ver galera, ele vai ligar desse jeito aqui, certo? Não tem segredo, só escolher o jogo e jogar Aqui pro lado aqui ele tem as categorias como Mami, Fire Me Con, que é o Nintendinho Game Boy, Game Boy Adventure, entre outros E tem um jogo de Play 1 também galera, então ele roda Play 1 numa boa Esses jogos aqui são compactados pra poder caber bem mais Então alguns jogos pode ser que não tenha trilha ou cutscene Porque são jogos compactados, certo? Pra poder caber bastante jogos de Play 1 Mas se você quiser adicionar também algum jogo, seu favorito, completo Com cutscene e as trilhas sonoras é bem simples também, certo? Aqui é o histórico dos jogos também que a gente jogou, testou aqui Aqui a gente põe a lista de favoritos, como nos outros fliperamas Dá pra gente criar uma lista de favoritos Apertando o R2 você cria uma estrelinha do lado dele ali, como vocês podem ver E ele vem pra lista aqui de favoritos, então dá pra gente criar uma lista de favoritos É bem prático, bem simples Aqui embaixo tem jogos do Atari também Ao total são mais de 7 mil jogos galera Então é muito jogo, muito jogo mesmo Os de meme fica junto também com os de Neo Geo, tá? Então forma todos os de fliperama, Neo Geo e tudo mais Além do de Play 1 também, tem a plataforma do Super Nintendo que não dá pra faltar Eu entrei num jogo aqui e nem sei qual que é Bom, como vocês podem ver, jogando tudo certinho, bonitinho e no controle sem fio galera Rodando lindo, full HD, ele é tela toda cheia Pra sair, bem simples, aperta Start Select, coloca sair RetroArt Ele também salva, como qualquer outro emulador, ele salva em tudo que é lugar também Bem fácil e bem prático de mexer, como vocês estão vendo aí Olha aí, vou passar um pouquinho aqui dos jogos pra vocês dar uma olhadinha Tem muito jogo galera, é mais de 7 mil jogos Incluindo todos os de fliperama Bom galera, é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E diz aí nos comentários o que vocês acharam desse videogamezinho, cara Meu, o negócio cabe na palma da mão É muito pequeno, nós achamos show de bola Conseguimos acertar um sisteminha top aí pra ele Então é isso galera, eu vou ficando por aqui Se você é novo, já vai deixando seu like, se inscreve no canal E deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou desse game Pelo preço, custo, benefício dele galera, eu acho que vale muito a pena E se você quer ter um desse, nós vamos deixar o link aqui embaixo do nosso site oficial Ele vai estar com frete grátis e valor promocional de estreia do vídeo Beleza galera, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo Falou, tchau Tchau